Seja muito bem-vindo ao Minuto da Reflexão. Hoje eu vim conversar com você um pouco sobre o poder das palavras. As palavras, elas têm o poder de levantar a vida de alguém, mas também ela tem o poder de destruir. Certamente, em momentos de raiva, alguém já falou algo para você que lhe trouxe profunda tristeza, que lhe deixou muito magoado e você chegou a refletir, por que será que essa pessoa disse isso para mim? Será se isso realmente é verdade? Uma palavra dita em momento inapropriado pode levar consequências para toda uma vida. Eu recordo quantas vezes eu tentei fazer algo e as pessoas me disseram que eu não iria vencer, que eu não tinha capacidade suficiente e se eu tivesse dado atenção a essas palavras, eu não estaria hoje vivendo o meu propósito. Certamente, nos seus relacionamentos, você já deve ter tido algum momento de desentendimento que falou palavras que se arrependeu. Será se realmente é válido falar as coisas sem pensar, falar as coisas em momentos em que você está com os sentimentos confusos? Porque é muito fácil depois você chegar e pedir perdão. Mas a pessoa ferida, às vezes, cria algo na vida dela tão forte que ela fica por meses, por anos, tentando relutar contra aquela palavra proferida, tentando reverter aquela situação. Se você chama uma criança de burro, de incapaz, ela cresce muitas vezes achando que ela não tem capacidade para fazer nada na sua vida, ela cresce achando que ela realmente não é uma criança inteligente. Então vamos proferir palavras de sabedoria, palavras que vão trazer crescimento, principalmente para aqueles a quem amamos. Por quê? Porque ninguém tem culpa do seu dia mal, ninguém tem culpa se você não está passando por uma situação boa. Reflita-se realmente as pessoas do seu convívio merecem essas pedras, merecem essas palavras ditas que vão ferir sentimentos, que vão fazer com que uma vida inteira seja abalada. Então, essa é minha dica de hoje, vamos proferir palavras que tragam crescimento, vamos proferir palavras de sabedoria, vamos proferir palavras que tragam sementes boas para a vida de muitas pessoas. Então, tenha um excelente dia e que essa mensagem venha abençoar a sua vida, venha transformar o seu dia. Até o próximo vídeo!